Paulinho Produções Eu vou subindo E você vai descendo É que o Tócha canta pra subir E faz as meninas descer Faz as meninas descer E faz as meninas Da aventura, canta pra subir E faz as meninas descer Faz as meninas descer Faz as meninas descer Faz as meninas descer Parece até uma mentira Dessa vez eu convoco ele Na aventura Tá foda Deu tocha Na batida do Jason Vou fazer tu descer Vou fazer tu dançar Pra subir tem que ser Só não pode parar É que essa é mais uma do tocha Levanta de volta Menina se joga Agora é hora Tu vai descendo, eu vou no talento Eu vou subindo e você vai descendo É que o tocha canta pra subir Faz as meninas descer Subir, 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 subir Faz as meninas descer Descer, 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 descer E faz as meninas Na aventura canta pra subir e faz as meninas descer Subi, 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 subi Faz as meninas descer, 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 descer Aí faz as meninas descer Parece até uma mentira Dessa vez eu convoco ele Na aventura É foda Paulinho Produções O som dos paredões